Oi pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês, que saudade daqui do canal, que saudade de trabalhar. Estamos de volta, né? E hoje eu vim trazer pra vocês esse bolo maravilhoso do Homem-Aranha. Espero que vocês gostem da decoração, tá bom? Vamos lá pro passo a passo. Então, gente, esse bolo foi um bolo de 12 cm por 12 de altura. Foi massa de chocolate e o recheio foi de coco, tá? A cliente queria, tipo, o prestígio, né? Então, foi a massa de chocolate e o recheio de coco. E aí, gente, eu tô fazendo a pré-camada, tá? Com a ganache, tá bom? A ganache, gente, eu tô fazendo no olho, sabe? Eu vou misturando, vou vendo até como é que vai ficar e na correria, sabe? Mas tem muita gente me perguntando aqui sobre quantidade, tá? Normalmente eu faço 5 por 1, né? Por exemplo, 500 gramas de chocolate, no caso cobertura fracionada, e 100 gramas de creme de leite, né? Então eu uso mais ou menos assim, tá bom? E aí, gente, né? Eu fiz aí a blindagem e tô aí fazendo a... a pré-camada não, né? Já fiz a pré-camada. Tô aplicando aí o meu chantininho. Vocês tão vendo que ele tá numa coloração um pouquinho cinza, né? Utilizei o corante preto, tá, gente? Então eu coloquei só um pouquinho de corante preto e ele chegou nesse tom de cinza. Eu quis um cinza clarinho mesmo, até porque eu vou colocar aí a própria decoração prateado. Então não precisou aí eu exagerar muito no corante não, tá bom? Então eu vou preenchendo aí com o meu chantininho, né? Vou vendo aí certinho, né? Como é que tá aí a parte da lateral, a parte de cima. E aí a gente já vai nivelando aí pra ficar a lateral bem retinha, a parte de cima também. Então a gente vai tendo esse cuidado aí, tá bom? Sempre gosto de utilizar, gente, o pincel de silicone pra dar uma textura na parte de cima também, tá bom? A gente respeita, né? Claro, o bolo de inspiração, né? Tentar deixar o mais parecido possível, mas a gente deixa dar aquele toque nosso, né? E eu gosto muito, gente, da lateral na parte de cima com essa textura, tá bom? Minha bombinha, gente, ela não tá suja não, tá? Ela tá velhinha. Então, assim, ela já tá muito tingida, né? Eu lavo até com água sanitária, às vezes eu deixo de molho. Mas ela fica com a cor, né? Dos corantes que eu já utilizei. Mas o corantes que eu utilizei aí, na verdade, foi o pó pra decoração prata com óculos cereais, tá bom? E aí eu apliquei aí em todo o bolo. Tá bom? Aí eu tô colocando o topo, né? O topo pra dar identidade ao bolo aí, né? Pra ficar aí um resultado aí bem legal. Até porque o bolo em si, ele foi bem simples, né? Vocês viram aí que não teve nada, nenhum espatulado, né? Trabalho de bico, nada, né? Só lisinho na lateral com o detalhe em cima aí que eu quis fazer, né? Com o pincel. E só, né? O que vai dar aí a beleza aí no bolo, né? Deixar o bolo mais sofisticado, né? Dar identidade ao bolo. Vai ser o topo, tá bom? Então, tá aí, gente, o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Foi um vídeo rapidinho. Tô voltando a trabalhar, graças a Deus. E quero agradecer já a vocês aí por todo o carinho, todo o apoio, né? Que vocês têm me dado, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijão, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.